Moradores do bairro Planalto e a população que se utiliza da avenida João Silva Filho em direção a Lagoa do Portinho, estão enfrentando problemas neste trecho de mais de 20 metros onde se formou uma enorme cratera Para as motocicletas a passagem é mais fácil mas para carros e ônibus que precisam passar pelo local, o risco é grande Todo dia essa rota da gente aqui aí, carro grande não passa mais onde os grandes aí Meio dia aqui é cheio de alunos aí pra cima, de manhãzinho mesmo jeito Aí se ninguém vir, tem aí os pobres aí deslocar pra cá O cano de PVC que leva água à comunidade está à mostra e facilmente pode se deteriorar até pela ação do tempo ou pelo desmoronamento, caso as pedras o atinjam O trânsito fica sempre muito afetado, aqui o carro para para que a moto passe primeiro Nesta outra imagem vê-se a van com dificuldades para passar No local também é possível ver dois grandes morros de areia amarela Só não se sabe qual a sua utilidade Entretanto, serve ao menos para sinalizar aos condutores que tenham mais atenção À noite, o perigo só não é maior porque a via tem iluminação noturna Essas fotos mostram como o buraco era menor e poderia ser consertado há mais tempo Agora com uma dimensão bem maior, a cratera poderá aumentar ainda mais